Rapazes, antes de começar o vídeo eu quero falar uma coisa pra vocês, galera É que eu vou tá voltando a postar vídeo aqui no meu canal de Roblox, beleza? Então vai ter vídeo toda semana Então se vocês querem ver vídeo de Roblox, inscreve-se aí no meu canal No McTrainzinho1007, beleza? Eu vou tá deixando o link do canal aqui no comentário fixado Vai lá que vai ter uns vídeos de Roblox bem top Eu conto com todos vocês que gostam aí de Roblox e gostam dos meus vídeos Muito obrigado e bora pro vídeo, é nóis! Rapazes, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez Trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Vila Sim, é a série que vocês tanto amam É uma série que tá tendo o melhor feedback do canal e o melhor engajamento Muito obrigado por tudo, galera E bom, antes de começar o vídeo, vamos deixando aquele likeão Que isso daí me motiva a trazer cada vez mais episódios de Vila Eu posso tá aumentando a frequência de Vila Se esse vídeo aqui bater 300 likes, galera Sim, se esse vídeo bater 300 likes, eu vou tá aumentando a frequência de vídeo Então já deixa o likeão E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho Eu vou tá postando 3 vídeos por dia a partir de hoje Então, galera, não perca os vídeos meio dia, 4 horas da tarde, 8 horas da noite E, rapaziada, bom Aconteceu muita coisa no Vila Eu tava com um PC ruim, não consegui gravar Mas o Enemafo me deu uma missão E tem aqui dois problemas Um dos problemas é que eu já completei essa missão E o outro problema é Eu não consegui gravar porque o notebook tava muito ruim E qual era a missão, galera? Eu e o Hydro somos as pessoas mais fracas do servidor E o Enemafo tava com medo de a gente sofrer um ataque E etc E eu e o Hydro tá muito fraco Então ele falou assim Crazy, você é Ryuga Seu modo não evolui mais do que o Tencent Gun É muito fraco Você pode pegar os itens de Uchiha Porque essa não funciona Mesmo você no Ryuga usar os itens de Uchiha Beleza? Porém Você tem que deixar o Hydro mais forte Então eu vou te emprestar o Sharingan do Hydro E você deixa o Hydro mais forte Então o Hydro me emprestou o Sharingan dele E eu tive com a missão de upar E galera, se diga, mano Ah, antes de tudo, tá? Quem me ajudou a upar foi o Veneno Então passa lá no canal do Venenão, beleza? E fala Obrigado, Veneno Beleza, só isso mesmo Então passa lá que eu quero ver geral Comitando Obrigado, Veneno Bom, o Veneno me deu uma ajuda Pra eu estar conseguindo as coisas E se diga nesse baú Olha isso, galera Mano Tem muita coisa Ó, tem o Magenkyo do Sasuke Tem 3 Magenkyo do Madara Tem 2 Tem 3 Tem 4 do Shisui Tem 1 Sharingan 3 Que é o do Hydro Esse daqui é o que eu fiquei, galera Porque você fica com o Sharingan 3 Quando você vai evoluindo Tem esse daqui, galera Que é o Rinnegan do Obito Kakashi Tem o Rinnegan do Madara Tem o Rinnegan do Itachi E tem 2 Susanoo Que eu consegui tá pegando Que é o Susanoo 1 do Sasuke E o do Itachi Eu fiquei com esse daqui, galera Porque, pronto Eu consegui aqui O Susanoo 2 do Itachi, galera E tem o meu Tenisengan Então, tipo Eu consegui muita coisa Ah, esse daqui é o Rasengan, galera Eu consegui matar um Jirai E acabei ficando com o Rasengan Então, cara Tô muito mais forte agora E eu vou tá mostrando aqui Pra vocês algumas coisas Ó, se liga Primeiramente Ah, é o 2 do Itachi Tô com 2 Ah, não Não é 2 do Itachi, não Eu ia falar Tô com 2 Itachi O problema é que eu não tô com ele equipado Pronto Vamos tá equipando aqui E já era O ruim é que eu perdi metade, mano Do meu chakra Eu devo ficar juntando meu chakra de novo Mas, enfim Eu quero tá mostrando aqui pra vocês Algumas coisas Que eu fiquei mais forte, galera Sim, eu fiquei mais forte E eu quero tá mostrando pra vocês Que eu consegui tá ficando mais forte O único problema é A minha biju tá bugada, galera A minha biju tá bugada Eu não sei o que fazer Quem também vai fazer aí, galera Arrumar minha biju Só vocês falarem Que vai tá me ajudando muito Mas a minha biju tá bugada Então Eu quero tá testando aqui, galera Primeiro o Rasengan Mano, vai fazer um buraco Então eu vou fazer lá pra frente, galera Se eu vou tá usando isso aqui Lá pra frente Porque eu vou fazer um buraco Esse buraco aqui, galera Foi eu que fiz, tá, mano Perdão, mas tá fora da vida Então eu posso tá fazendo Ai, tô pegando fogo Jesus amado Tô pegando fogo Calma, 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 calma Aê Beleza Eu vou tá testando aqui no Hashirama Hashirama é um ninja forte Então se liga, ó Rasengan Rasengan Toma, galera Vocês viram? Aí, calma aí Ó o Hashirama Vida do Hashirama Pronto Ele perdeu bastante da vida Beleza Ah, o Inê falou que não pode tá usando espada Pra atacar, galera O Inê falou que não pode tá usando espada pra atacar Porém, ele não falou que não pode tá fazendo machado, galera O miserável é um gênio Tô com machado aqui, galera Com afiação 4, 11 de dano Não sei se você quebrar as regras O Inê não falou que não poderia usar espada Mas ele falou que machado não falou nada Eu tô usando aqui o machadão, tá ligado? E eu quero tá mostrando umas coisas aqui pra vocês Que eu fiz em Konoha em live, mano Pra quem não acompanhou, galera Eu fiz uma live Bom, vai ser bom matar você, Minato Vai ser bom, vai ser bom Eu fiz uma live Se vocês não acompanharam Eu vou tá deixando um cardzinho aí Beleza, galera E bem Cara, aí vocês vão falar Com esse Por que você tá sozinho no servir? Porque agora é 5 horas da manhã Eu tô 2 episódios atrasado Como eu falei, galera Como eu fiquei sem computador Eu tô 2 episódios atrasado Então eu preciso adiantar os vídeos Pra eu não ficar atrás da galera Então eu não tô mais atrás da galera Com esse vídeo aqui, beleza? Enfim Eu vou tá mostrando algumas coisas Que eu fiz pra vocês aqui, beleza? Uma das coisas que eu fiz na live Foi a minha casa, rapaziada Essa aqui é a minha casa Bem linda Bem, sabe? Bem safe também Então essa é a minha casa Eu fiz também Não foi em live Mas eu fiz aqui a casa do Inemafu Beleza? No vídeo dele tem lá Ele recebendo a casa, etc Então essa é a casa do Inemafu Presente para o Inem Não é Casa para o Inemafu Caraca, eu não sei ali Casa para o Inem Presente do amigão da vizinhança Então, porque o amigão da vizinhança Sou eu, o Homem-Aranha, tá ligado? E eu também fiz, galera Esse prédio aqui, tá ligado? Só tem 2 andares Talvez eu subo mais um andar Ou eu faço outro ali Do lado da minha casa Porém, duas pessoas podem estar morando aqui Tem esse andar E tem um andar de cima Porque, mano, eu já falei que eu sou o maior Bob O construtor da vila, galera Sério Eu construí muita coisa, galera Ó, vamos estar contando as coisas que eu construí Aqui estava aquela minha mesa de encantamento Que eu mostrei para vocês na live Porém, eu vou estar fazendo ela ali Daquele lado aqui, ó Desse lado aqui Eu vou estar fazendo ela aqui Porque vai ter mais espaço Porém, eu não vou estar fazendo isso aqui agora Eu vou estar fazendo depois As coisas estão ali guardadas no baú Então, enfim Vamos estar contando Eu que fiz metade desse muro de Konoha Sendo bem sincero Eu que fiz Ó, vamos só estar contando as coisas Eu que fiz esse símbolo de Konoha Eu que fiz o portão inteiro de Konoha Para ser sincero Bom, eu fiz a minha casa E o Homem-Aranha Aumentei aqui os lados do Homem-Aranha Como vocês podem estar vendo Eu peguei muita lã Olha aqui Bom, muita lã mesmo Então, eu aumentei aqui Os negócios do Homem-Aranha Como você pode estar vendo É Aqui, no negócio do Hokage Foi eu e a Bruna, tá ligado? A Bruna fez o primeiro andar Eu fiz o segundo E o terceiro, nós seis juntos E eu também fiz aqui As belichas e corações bem legal Tá, essa aqui é a casa do Nene Foi eu que fiz também E talvez aqui atrás da casa do Nene Como sobrou um espaço Eu vou estar fazendo alguma coisa Vocês podem estar comentando O que vocês queiram Que eu posso estar fazendo aqui Beleza? Enfim E também, galera O que eu fiz? Eu fiz aquele prédio Eu fiz isso Fiz aquilo Eu fiz muita coisa Eu fiz o portal do Nether Enfim Eu fiz, mano Muita coisa, galera Eu fiz muita coisa E o que eu vou estar tentando fazer? Está evoluindo o meu Suzano O, galera Por isso eu preciso de Chakra Para ver se eu consigo Estar evoluindo o meu Suzano O Rapaziada Então vamos estar juntando aqui o Chakra E vou ver se eu vou estar conseguindo Evoluir o meu Suzano O Se eu não conseguir Eu vou ficar muito triste, galera Nossa, tem muito ninja aqui, galera Caraca Eu estou um pouco longe da vila Mas pelo menos eu estou farmando Muito o meu XP Para ver Ah, na água você não vai fazer muita coisa Né, Sasukezinho? Na água você não vai fazer muita coisa Né, Sasuke Você não vai fazer muita coisa na água Você sabe disso Pronto Estou matando aqui os bichos Talvez eu consiga estar evoluindo Para Suzano O 3 Eu não sei se eu vou estar conseguindo mesmo Calma, calma, calma A Shin que já era Bom, eu acho que eu tenho que tirar a roupa Na real Não, eu tenho que tirar esse Vai, vamos ver qual eu tiro Por precaução, galera Ih, toma Tá, tá o Suzano O 2 ainda Eu não sei o que eu tenho que estar fazendo Para evoluir para o Suzano O 3 Eu não sei se é porque eu sou tipo É, o Não, porque eu sou o Tihra não, né Eu não sei se é porque eu sou Ryuga Eu não consigo estar evoluindo Qualquer coisa eu vou ter que estar pedindo Para o Veneno evoluir Mas é Caraca, eu acho que é porque eu sou Ryuga Então o Veneno vai ter que estar evoluindo Para mim, galera Nossa, que F Ah, e vocês vão estar falando Crazy, porque você pegou O Suzano O e o Renegando Itachi Galera, eu vou explicar para vocês Na minha opinião Esse Renegando Itachi Na real, os olhos do Itachi São que tem a melhor combinação E vocês vão falar assim Como assim a melhor combinação? Crazy, eu vou estar ensinando Uma coisa bem legal aqui para vocês Se vocês quiserem jogar essa Adam É essa combinação aqui Calma E calma Pronto Eu não sei se eu vou ter Chakra para isso Mas enfim O que eu faço, galera? Primeiro eu vim aqui Que nem a Konan Beleza, a Konan está aqui Eu boto ela no Tsukunyomi A visão dela vai ficar toda preta Eu já jogo a Materaço nela Joguei a Materaço nela E explico o Rasenga Já era Três combos, galera Tá ligado? Três Jutsu em um só Até agora ela não está enxergando nada Tá ligado? Se fosse um player Eu não estaria enxergando Então eu consigo cegar o player Jogar a Materaço nele Depois ao Rasenga E encher ele de porrada Então na minha opinião Essa é a melhor combinação Dos Tihans Na minha opinião A melhor combinação dos Tihans Se vocês têm uma combinação melhor Vocês comentam aí Que isso daí vai estar me ajudando muito É, e eu tenho praticamente certeza 90% de certeza Que eu não consigo Estar evoluindo esse Suzano Porque eu não sou Ryuga Não, não sou Ryuga Eu sou Ryuga, caramba Porque eu não sou o Tihra, galera Ai, Nagô Como eu não sou o Tihra Eu acho que eu não vou estar conseguindo Estar evoluindo mais do que isso, tá ligado? Evoluindo não, né? Tipo, está upando aqui o Suzano Eu acho que se eu fosse o Tihra Eu ia estar conseguindo O Suzano Mas qualquer coisa eu peço para o Veneno O Veneno está me ajudando bastante É o pá, tá ligado? E galera, bom A Vila até aqui por enquanto Está em paz, galera Tudo se resolveu O Trunk saiu, tá ligado? É, ninguém ameaçou mais nada Está todo mundo de boa na Vila Então, está bem tranquilo O Kratos, como sempre Ele some A Bruna está um pouco desaparecida Então, na Vila está ficando todos os dias Eu, o Veneno, o Crinzo O Inei aparece na Vila também Eu acho que Pô, um dia sim, um dia não O Inei está na Vila E o Hidro também aparece um dia sim, um dia não Então, a Vila está em paz, galera Não tem guerra Não tem rixa Não tem nada E eu quero que o mundo ninja continue assim Em paz Porque se tiver paz, galera Bom, vai ser a melhor coisa do mundo Acho que todo mundo quer paz Ninguém quer uma guerra, tá ligado? E se tiver uma guerra Já estou me preparando Então, é por isso que o Veneno Já está me ajudando, tá ligado? Então, o Veneno é o cara Que mais está me ajudando A upar e ficar forte Eu vou ajudar o Hidro E o Veneno me ajuda Porque nós somos ninjas de Konoha E uma mão lava a outra Então, para Konoha ficar forte Os ninjas tem que estar fortes E os ninjas fortes Para não ter perdas Tem que upar os ninjas fracos Então, é isso que está acontecendo O Veneno é mais forte do que eu Ele está upando eu Porque eu sou ninja fraco Que ele é um ninja forte Então, ele está deixando eu forte O Hidro é um ninja fraco Eu estou ficando um ninja forte E eu vou estar ajudando o Hidro, tá ligado? Então, é praticamente isso Cara, eu acho que o meu XP bugou Sendo bem sincero, mano Está mostrando que eu tenho 139 mil Cara, eu não tenho tudo XP Provavelmente é bug do servidor Eu acho que quando eu sair E entrar de novo no servidor Vai estar arrumando É 139 mil Ah, 14 mil Ah, 14 mil está certo, galera Eu sou... Mano, 139 mil De onde eu vi isso? 14 mil está certo, galera 14 mil está certo, mano Olha lá, como assim 139 mil É impossível ter tudo isso de XP Mas não É que eu sou burro mesmo E não sei matemática Não sei números, tá ligado? Mas enfim Vamos estar vendo aqui Se eu consigo estar upando Eu sou... Que que é isso? Olha isso Nossa, galera De onde vocês veio? De onde esses doidos Veio, galera? Caraca, como assim? Eu não sei de onde esses doidos Veio não, mano Caraca, que maluquice, velho Beleza, então Vou continuar aqui Matando aqui os bichos E vou ver se eu consigo Estar fazendo alguma coisa, galera Está upando Vamos ver É, não upô Caraca, que merda Eu não upô Não upô Nossa, eu achei que upá, galera Ai, apertei aqui Vou botar errado Achei que upá, mano Então eu vou continuar farmando, rapaziada Eu vou continuar farmando mesmo Mas é isso, mano É A vila está em paz Está tudo em paz Eu espero que continue assim E de verdade, mano Se continuar assim Eu vou ficar muito feliz, galera Eu não quero guerrear Eu não quero nada E bom É isso, basicamente, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica aqui no botão de gostei Beleza? Para ter mais episódios de vila Se não for inscrito Se inscreve no canal de assinamento Após a 13 de por dia Meio dia, 4 horas da tarde Os vídeos de vila vão sair todas as 8 horas da noite Meu Deus Tem uns fantasmas aqui me batendo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Comente aí o que vocês estão achando do vila O que está acontecendo Para eu ficar sabendo Que o comentário de vocês ajuda bastante E é isso, rapaziada Tamo junto Valeu, falou e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau